Fala galera! Começando mais um Violão na Teoria. Sejam muito bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Michael William e na aula de hoje a gente vai aprender a fazer Dó menor no violão, o C com o M. Vem comigo. Então galera, para estar fazendo o Dó menor é muito fácil. A gente vai com o dedo 1 indicador, na corda 5, 1, 2, 3, 4, 5, na casa 3. O dedo do meio vai na casa 4, na corda 2, 1, 2. O dedo anelar vai na casa 5, na corda 4. E o minguinho na mesma casa, casa 5, na corda 3. Lembrando que hoje a gente pode tocar com o indicador só apertando a corda 5, aí você toca da 5ª corda até a 2ª corda. Da 5ª até a 2ª. Olha o que acontece se você toca a 1ª. Dá esse conflito aí de som. Então não pode tocar a 1ª e nem a 6ª. 1ª e nem a 6ª. Ou você pode apertar na 5ª corda com o indicador e no início do dedo aqui apertar a 1ª. aí você só não toca a 6ª. Mas a 1ª você toca. Então dá a 5ª corda para baixo e toca todas. E isso é tudo pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo. Capricha no like aí. Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. Compartilha esse vídeo. A gente precisa chegar a 10 mil inscritos. Ajuda aí galera. Eu preciso de vocês. E eu vejo você na próxima aula. Tchau. Tá tentando tocar, mas tá ficando meio sem ritmo? Não tá saindo o som desse violão? Calma, fica tranquilo que eu trago uma boa para ti. Meu curso agora está completo aqui no Violão da Teoria e de graça. Só para vocês que são inscritos aqui no Violão da Teoria. Eu vou deixar aqui no comentário abaixo o primeiro link do meu curso completo. Curso básico de violão. Não perca tempo. Eu te vejo lá.